A Prefeitura de Três Lagoas disponibilizou no seu site oficial um formulário online para que os internautas avaliem o serviço do transporte público aqui no município. A intenção da Prefeitura é saber a opinião da população de Três Lagoas a respeito deste serviço e o que pode ser melhorado no transporte público da cidade. A consulta pública ocorre a pedido de uma empresa contratada pela Prefeitura a qual realiza um amplo levantamento sobre o serviço do transporte público, como explica o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé. A Prefeitura contratou agora no começo do ano uma empresa para fazer um levantamento de todo o sistema de transporte coletivo, apontar quais são os problemas, dizer quais são as melhorias que nós podemos implantar e fazer um novo edital para a gente fazer uma nova concessão. Então, eles foram contratados para fazer um levantamento amplo para a gente conseguir, o ano que vem, ter um sistema que atenda realmente a nossa cidade. Que é como eu sempre disse, nós temos um sistema que foi dimensionado, projetado em 2006, licitado em 2007, que já está muito aquém do que Três Lagoas precisa. Então, nós precisamos de um projeto novo, então nós contratamos uma empresa que está fazendo isso. Ela já realizou pesquisa dentro dos ônibus, nos pontos e para atingir um público maior, ela pediu para a Prefeitura se a Prefeitura podia disponibilizar. Eles que fizeram o questionário, eles que vão analisar os dados, colocassem no site da Prefeitura. O levantamento tem como objetivo melhorar o serviço de transporte público em Três Lagoas, que há muitos anos é alvo de questionamentos, de reclamações por parte dos passageiros. A ideia é melhorar, assim, drasticamente, mudar totalmente. O que nós temos hoje ficou para trás e começar um novo sistema. Nossa expectativa é, por exemplo, para fevereiro do ano que vem, que esse novo sistema esteja funcionando. Então, estão sendo levantados agora para a gente abrir um edital com uma nova concessão, nova modelagem, novos jeitos de operar. A Prefeitura renovou neste mês o contrato emergencial com a empresa Rabone, contratada para prestar o serviço de transporte público na cidade. Vai sendo renovado de tempos em tempos, a gente está esperando chegar esse novo contrato. Então, por enquanto, nós temos isso para atender a gente. A gente estava atendendo com essa demanda que surgiu o Fernando Correia, deu umas atrapalhadas, tudo, mas já está se ajeitando, já está... Então, aquela dica passa, está melhorando um pouquinho mais. A gente já joga um minutinho para cá, dois minutinhos para lá, altera um ponto, alguma coisa, uma linha, já deu uma melhorada. Então, a nossa expectativa é essa, Ana. Esse ano ainda vai ser bem complicado e, a partir do ano que vem, a gente tem um novo sistema, que atenda, assim, o que a gente quer é que atenda todo mundo, sabe? Desde o distrito de Arapuá, atenda, sabe, domingo, feriado, período da noite. Acabar com esse negócio que a gente tem hoje, que a cidade tem, mas não tem, sabe? Aquele negócio que a gente finge que tem, mas não tem. Então, agora a gente quer abrir uma nova concessão que a gente consiga realmente atender a cidade. Os passageiros reclamam da demora para os ônibus passarem em determinado ponto, da falta de identificação de alguns pontos, da falta de transporte em algumas regiões e aos finais de semana. Por outro lado, as empresas que sempre ficaram responsáveis pelos serviços na cidade alegam que, em Três Lagoas, não existe uma cultura da população em utilizar o serviço de transporte público. Nós vamos ter que ter frequência, tá? A prefeitura, com certeza, vai ter que entrar, arcar com um pouco dos custos. A gente não sabe quanto ainda, como vai ser feita essa conta, quanto vai ser a tarifa, nada. Mas, para a população acostumar a andar, vai ter que ter uma frequência, todos os dias, a pessoa vai ter a garantia quanto vai ter que passar, tá? Então, já, com certeza, alguma coisa a prefeitura vai ter que colocar, bancar do sistema, para poder gerar esse uso da população e, com o tempo, às vezes, vai diminuindo o quanto a prefeitura tem que colocar, conforme vai aumentando a demanda. Mas, no começo, com certeza, a prefeitura vai bancar boa parte do sistema.